TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora, Bolsa na Rede. 3, 2, 1, na equipe técnica nós temos a estreia de Salsicha, né? O Gui vai... Salsicha estreou bem pra caralho. Mas faz parte, né? Faz parte. Eu faria pior. Eu também, nem o botão. Qual o nome do querido Salsicha? Diego Kev. Desculpa aí, galera. Imagina. Diegão, você sabe que a TC tá crescendo demais, o TC tá crescendo, a rádio aqui da Traders Club, os programas estão aumentando mais de duas horas, mas este programa, Bolsa na Rede, eu arrisco falar que é o programa mais raiz do rádio brasileiro, que mistura, que aqui a gente não tem migué, a gente fala o que a gente quer, graças à liberdade do meu amigo, que apostou nesse projeto, que é Pedro Albuquerque, a garoto. Tamo junto, só o Alê que foi demitido, né? Importante falar. Importante, ele falou absurdos no programa passado. Na verdade, assim, existe uma censura hoje, né, da rede social, muita gente gosta do Alê, muita gente odeia, mas a gente tá com essa situação desagradável, diria. E Beida, Beida também é um desfalque aqui, por quê? Beida foi colher os eucaliptos dele. Eu adoro o Beida, o eucalipto, eu não sei se você fala do THC, é uma deixa que o Beida é um pouco maconheiro. É claro, né? E assim, o Beida é um excelente profissional, ele tem um leve problema de dicção, um pouquinho, às vezes ele dá uma caguejada, e você racha o bico toda vez que ele vai explicar uma promoção. Cara, eu sempre quis começar esse programa, só eu e você. Só nós dois, a gente vai ficar queimando esses filhos da puta, entendeu? Beida é um maconheiro. O Beida é um maconheiro. É a realidade. É a real, né? Ele vem marufada aqui. Esqueceu do programa, tá cortando eucalipto agora, então tudo bem, não tem problema, a gente... Ele já foi avisado, já tá na segunda advertência, né? A terceira ele tá fora. É porque o Beida, ele treida bem, né? A gente precisa falar isso, né? É um bom profissional. Mas adoro o Beida, tomara que ele volte. O Alê Oliveira, eu acho uma falta de profissionalismo, profissionalismo, por isso que ele é tantas vezes mandado embora. Eu acho que foi por isso que ele foi mandado embora. É lógico. Ah. Não foi uma piadinha, não tinha entendido, não era uma piadinha, essa recorrência de chegar atrasado nos programas. Não era isso. Agora, se há de convívio com a minha pessoa, quando você dá intimidade pras pessoas, é péssimo. Ah, é verdade. Vamos falar a real. Você é um homem casado, eu também. Eu tive solteiro um tempo. No começo do relacionamento, quando as pessoas não estão muito íntimas, você respeita mais o outro. repare um homem casado. Você é casado. Pois é. A tua mulher te trata, né? Sua digníssima, ela é muito querida, mas ela te trata como um capacho, né? Eu vi aqui a hora que ela chegou a última vez e jamais eu vou te expor. Você ficou assustado com a marcada de território? Cara, mas assim, eu lembro do Gamarra, que ela é um bom zagueiro. Foi a primeira vez que ela veio no TC. Ela nunca veio aqui. Quando ela chegou, ela chegou praticamente naquele carrinho do Júnior Baiana, assim. Não, é uma tesoura, assim. Uma mira laser? É, ela marcou o território, certo? Ela, que ela não sou nada contra. Ó, aproveitando que também o Alê não tem o menor repertório de mercado financeiro, então ele não vai responder nenhuma das minhas perguntas. Vamos falar das picas. Vamos falar das picas. É o seguinte, cara. Ah, cara, nem sinto mais. Você nem sente. Não. É um momento, assim, de oscilação imensa do mercado. Deu uma puta, de uma caída. Parece que deu uma melhorada, uma respirada. Eu fiz um giro dos guris em índice, né? Acertei o trade lá no TC. Foi bonito o trade. Você acertou? Acertei. Foi bem legal. Uma pena, né? Porque o exterior está feio, Zuki. Tá. China bizarro, né? Essa porra da treta imobiliária. Não está legal, cara. Problema de energia. Bitcoin novo. Gás subindo. Petróleo. E realmente, o cenário de curto prazo é feio. É. Mas feio com F maiúsculo. Mas quanto isso já precificou no Brasil? O Brasil caiu por outros motivos antes, com muita intensidade. Verdade. Então, de novo, eu repito aqui. Tá bom. Tem papéis que estão com free cash flow yield, estão gerando caixa em 30%. 30% de geração de caixa. Num ano. Caraca. As empresas estão pagando 12%, 13% de dividendo. A bolsa está barata. A bolsa está barata, na minha opinião. Perfeito. Mas o cenário é ruim, não significa que está barata que vai subir amanhã, na semana que vem. Você tem que ficar posicionado. É plantar a semente. O bem da planta é eucalipto. Planta. Planta, só que ele fuma. E ele foi colher. Por favor, vamos entrar. Nossa, sim. Agora sim. Com cuidados especiais, entendeu? Eu agradeço aqui. O programa está melhorando. Boa. Pedrinho. Pedrinho. Fala no microfone, seja profissional, por favor. Baixa a audiência aí hoje, tudo bom, pessoal? A Monique, você trouxe a Monique, você já pode ir embora. Nós temos o Pedrinho 2, né? Nosso querido gnomo do TC. Um homem que trabalhou lá no começo. E eu queria que você apresentasse esta linda moça aqui. Mônica. Mônica, tudo bem, Mônica? Pode falar no microfone aqui. Aqui, onde você quiser, onde você se sentir mais à vontade. Eu sou o pior cara do mundo com o nome. São dois microfones. Você sabe que eu te amo, mas desculpa. Pedro, eu vou falar, ó. Estou vendo que você está assistindo o Bolsa na Rede? Microfone. Vala um pouco mais próximo. Vamos lá assistir, eu estou assustada. Me pegou desprevenida total. Ah, você não sabia que era aqui o nosso programa? Não, eu sabia que era aqui, mas não sabia que eu participava hoje. Ué, mas a gente avisou dois dias antes. Ah, eu não olhei minha agenda, eu acho. Põe o fone, bem-vindo ao programa Bolsa na Rede, o programa mais assistido da internet brasileira. É um programa da família brasileira. Boa. O Albani está posicionado, nosso convidado de hoje, um dos maiores e melhores humoristas de stand-up e de rolê aleatório que eu conheço. Ele está presenteando a nossa audiência, porque ele está numa balada, num iate. Ele está muito rico, graças a Deus. O Albani é um cara que, para mim, é uma revelação, uma revelação que já dura anos. E ele está aguardando. Então, eu estou elogiando o Albani para ele continuar, antes da gente esperar a presença de Alê Oliveira aqui. Albani, você escuta a gente só por curiosidade, porque eu não vou te apresentar ainda. Eu vou te apresentar melhor, tá bom? Estou ouvindo, estou bêbado, mas ouvindo. Isso é muito importante. Está alcoolizado. Vamos pegar o goró aqui também? Vamos, está liberado aqui. Vamos acompanhar, por favor. A última vez a gente queimou o estúdio. Não pode? Não, não pode. Albani, a gente já vai falar com você, tá? Você segura aí como um correspondente internacional. Mônica, deixa eu te falar uma coisa. Audiência aqui, trabalho há muito tempo na comunicação. E sou um homem curioso. Da onde você vê, você trabalha no Traders Club, você é da audiência, o que você faz da pátia da vida? Falando bem próximo do microfone. Bom, eu trabalho no Traders Club, trabalho na área comercial junto com essa ilustre pessoa maravilhosa que eu tenho aprendido muito. O Pedro também está ali sempre junto com a gente. Perfeito. E eu vim, eu entrei em dezembro aqui no TC, eu queria aprender um pouquinho mais sobre o mercado financeiro. Conversei com um amigo também que trabalha aqui no TC e ele me trouxe aí, me apresentou com o Pedro e tudo mais. Fiz a entrevista, entrei no TC e estou aprendendo muito sobre o mercado. Ele falou que não ia te contratar, estou confidenciando aqui. Então, calma, a gente está num momento onde a gente vai saber se o seu emprego vai durar para o ano que vem ou até novembro. Não, 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 é uma confissão aqui, sincero, fez entrevista, o Pedrinho falou, cara, péssima, não foi boa a entrevista. Eu falei, cara, aposta nela. Eu fui contratada na entrevista. Aposta que ela vai brigar. Mas eu acho que a Mônica tem que contar um pouco mais sobre a área comercial que ela trabalhava antes, que é uma área comercial bem exótica. Ah, é? Qual área comercial você trabalhava? Nossa, eu trabalhava em outra área comercial antes. Religião, aquela coisa toda? Nossa, está pegando surpresa que está tentando entender aqui. Sabe o que eu acho legal do trabalho aqui, pelo álcool, né? Vocês estão completamente bêbados, tomando saquê. Eu estou tomando água. Não, estou tomando saquê aqui. Albani, saúde, irmão. Um brinde ao Albani. Agora a gente está... Saúde. Gente, sabe o que é mais engraçado? Que eu já viajei com essa peça do Renato Albani. O outro me convida aqui para estar aqui. Vocês conhecem o Renato Albani? Ah, então vai. Calma aí, vamos organizar. Eu sabia, por isso que a gente te chamou para cá. Por que vocês me convidaram para essa? Zuki, põe ordem. Vamos colocar a ordem aqui. Nós temos aqui Pedro e a querida Mônica. E agora eu quero uma salva de palmas para o homem, além da Renato Albani. Como vai? Cara, você falou sobre o rolê aleatório. Eu estou em Cuiabá. Eu estou em Cuiabá, num resort, onde está o Ronaldinho Gaúcho, Arícia. Pode olhar nos meus stories. Pode olhar nos meus stories. Arícia, Ronaldinho Gaúcho, Arícia. E mais uma porrada de pessoas, de influenciadores aqui. A gente está aqui falando sobre a vida no resort. Vocês estão no Morgia? Não, ainda não. Porque está lá no dia de noite. Ainda não. Porque, inclusive, eu parei. A gente estava num evento ali, estava tendo uma palestra. Isso não é mentira. Dentro de uma lancha, eu saí para vir aqui falar com vocês e volto já. Calma. Deixa eu entender. Você está em Cuiabá, certo? Fazendo um trabalho que... Uma palestra numa lancha. Não, não. Vamos entender. Já entendemos. O Albani, porra. Cara de stand-up. Todo mundo conhece. Um apresentador de televisão. Faz muitas coisas, né? Não está na Copa do Cabral, mas só para eu falar algumas coisas que eu não sei o que você está fazendo total. Tem um programa no YouTube muito bom com o meu amigo com alfinete lá, que é o Futebol Raiz, que é sensacional. Mas que porra que você está fazendo em Cuiabá? O que é isso? Como te contrataram? E como que está o Hidro, o Ronaldinho Gaúcho e você não filma ele, cara? Ele está perto de você? Não, eu filmei. Ah, você filmou? Não, ele está lá no barco. Ele está lá no barco onde eu estava, vim para cá. Porque o que acontece? A gente agora é embaixador de um lance de treino esportivo. Já que vocês vão falar de treino. E a gente está aqui para receber algumas informações, estudar um pouco mais para saber. Vai ser uns três dias aqui. E aí veio uma galera de influenciadores. Só que aí o pessoal fala que eu sou de rolê aleatório. Ninguém mais no planeta de rolê aleatório do que o Bruxo. E ele está aqui no rolê que eu não sei. Cara, é demais. O Ronaldinho Gaúcho, eu sou muito fã. Ele toca tambor, ele está do nada do Paraguai, joga bola com os caras, é preso, leva um uísque. Eu amo o Ronaldinho Gaúcho, parabéns, porque eu acho que é o auge da tua carreira nesse momento. Ele ganhou dinheiro para caralho na prisão, que ele foi preso e o dólar explodiu. Trade de dólar. Cara, que trader, meu. Porra. Ele ganhou dinheiro, é verdade, isso aí é verdade. Ele ganhou dinheiro enquanto eu estava preso. E é um auge na minha carreira, está no mesmo evento como convidado. E o Ronaldinho Gaúcho também. E eu acho que é o pior momento da carreira dele estar comigo nessa. Não concordo. Albani, é o seguinte, eu estou casado, mas eu participei da sua solteirice quando eu estava solteiro. A gente se encontrava nas baladas. Inclusive uma muito próxima aqui do Itaim, que tem uma asa, que você tira foto. Como é que chama esse local? Santo Cupido. Santo Cupido. Santo Cupido. É, balada é essa que eu abri uma filial em Vitória, Espírito Santo, sou dono lá. Olha lá, o empreendedor. Você é dono de uma balada, uma filial. É tua? Você é sócio? É, a minha é lá e eu tenho um restaurante lá em Vitória, essa balada lá em Vitória também. Mas é um esquema Felipe Tito que você finge que você é dono ou você realmente ganha uma... Não, porque o Felipe Tito é dono de tudo. Ele é muito bom, né? Mas você vai falar assim, meu, tá vendo essa Harley Davidson? Ah, eu que fiz, eu trouxe pra cá, pro Brasil. E realmente, você nem sabe se é, né? Mas você tem porcentagem... É, ele é bom. É, não, eu não posso cuidar dos negócios, né? Porque eu tenho que fazer show, tenho que fazer minha carreira. Então o que que eu faço? Eu entro como investidor e o meu irmão sou eu nos empreendimentos. Ele é meu sócio, então ele faz toda a parte que eu deveria fazer, eu boto ele pra fazer e eu só invisto dinheiro e vejo o que que aconteceu. Show, a gente quer, ele monta a planilha de Excel. Aqui esse programa chama Bolsa na Rede, fundado pela pessoa Lê Oliveira que não está aqui, que a gente fala de futebol, fala de mercado financeiro e é muito gostoso, eu preciso agradecê-lo, porque qualquer assunto a gente sabe que você sabe dar a resposta. Mas tem aqui uma lacuna, tem uma dúvida minha. Quem é Mônica? A Mônica que é do comercial do Traders Club, ela já está rachando o bico aqui, ela tomou um pouco de saquê. E eu queria que você contasse um pouco dessa intimidade, da onde você conhece, se vocês já tiveram algo mais íntimo. Me tiraram hoje, como vocês sabem dessas informações todas? Foi por isso que a gente chamou, porque assim, o Albany... A gente contrata a Kroll, todos vocês são investigados e foi por isso que a gente chamou, é por isso. É exato. Eu não sabia disso, Albany, eu juro, não foi nada, ninguém falou comigo. Não, e assim, eu não gosto de expor meus amigos, tá? Com todo respeito a você, minha querida Mônica, a última vez que eu encontrei o Albany foi a gente ser entrevistado na rádio Avem Pan e eu não quero te expor mesmo. Ele falou, cara, acabei de voltar de uma suruba com três meninos, mas eu não estou te expondo, mas a última... E aí eu não sei isso aí, eu não sei se eu tô boboa. Mas ele voltou, assim, então, você lembra disso? Ah, cara, voltei, suruba. Bom, mas nada a ver. O legal é que a galera que está assistindo não vai acreditar. Quem nunca? Quem nunca? Eu não sei até quanto eu vou ganhar depois disso, porque eu não tô entendendo. Mônica, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com a sua história, eu só tô... Eu lembro, eu lembro disso. Você lembra disso, né? É verídico. Com quem que você tava? Na liberdade, lembra? Na liberdade. Com uma japonesa, alguma coisa que ele comeu, um temaki e no final... Não, mas nossa viagem era uma galera. Três temaks, né? Três. Conta mais da viagem, Mônica, por favor. Não, qual... Da onde vem a relação Mônica e Albany? O povo quer saber. É, amigos em comum, a gente sempre foi amigos, não teve nada demais, a gente nunca... Por favor, me respeitem. Vocês me conhecem, vocês me conhecem, teve nada demais, a gente foi viajar uma viagem entre amigos, em Aspen. Nossa, que chique. Não, que Aspen, Vale do Silício. Não, que Vale do Silício. Caraca, que ácido que você tomou, Mônica. Ela não voltou até lá, ela tá nessa viagem eterna. Não, Aspen, Vale do Silício. Vale Nevado. Cara, São Tomé das Letras. Uma das melhores comerciais do TC aqui. Caramba. Essa viagem foi no Chilã. Isso. Chilã. Vale Nevado. Ah, legal. Não, não é Vale Nevado. Vale Nevado é uma coisa, Chilã é outra. Ah, eu não lembro, a gente foi viajar e esquiar. Com uma galera lá, foi muito legal. A gente foi pra esquiar lá com alguns amigos e tal e a gente acabou se conhecendo. Mas você fala como se você fosse um Lorde Suíço. Não, foi esquiar. Porque eu nem sabia, mano. Pra mim, você nem de patins anda. O que que você tá aí? Que amigos? Não, agora acaba. Mais aleatório ainda. Inclusive a Mônica, Albani, ela falou que você esquiava muito mal aqui pra gente. E eu não, eu já particularmente... Cara, se eu for falar, provavelmente se eu for falar tudo, a Mônica perde o emprego e eu ganho um monte de show. Então é melhor eu ficar na minha. Socorro, cara. O que a galera vai pensar? Então é melhor eu ficar na minha. Cara, tem que agradecer ao Albani que saiu do Morgia no bar. O cara tava com o Ronaldinho Gaúcho. Imagina a cena. Arícia, Ronaldinho Gaúcho. Quem mais tá aí? Periclão. Tem uma galera, né? Não, e eu falei pra ele. Eu falei, bruxo, eu tenho que sair que eu preciso dar uma entrevista e voltar. Ele falou, não, cancela essa porra. Eu falei, não. Cara, eu posso te pedir uma humilde gentileza? É o seguinte. A gente tem esse programa que a gente tá tentando, né, subir alguns degraus. Você vai encontrar o Ronaldinho Gaúcho de novo. Você pode fazer um stories com ele e marcar a gente e falar, ô, o Ronaldinho esteve com a gente na entrevista no Traders Club. Ele não vai entender muito, mas é só... Eu passo, eu passo. Você faz. Marca, é DC Rádio. Marca a gente e fala, pô, Ronaldinho, entrevista épica muito legal que você falou. Você abriu o coração. Porque a gente tenta uns caras aqui, só pra você ter noção, toda semana a gente liga pro Amaral e a gente não consegue o Amaral aqui porque ele sempre tem um evento no Guarujá. E a Arícia já participou daqui. Já participou. Já participou. Ela falou comigo. Ela falou, eu não acredito. Eu participei lá já. Eu falei, então, só espera um minuto que eu já volto. Boa. Bom, Albani, vocês querem fazer pergunta pro Albani aqui? Vamos liderar aqui. Perguntas do mercado financeiro. Mônica, pergunta pro Albani se ele tá com saudades ou o que você quiser falar. O teu coração tá aberto aqui na rádio. Albani, você tá com saudades? Brincadeira. Olha isso. Caraca. Tão querendo me queimar aqui hoje, tô entendendo. Não, mas como que tá? Você, eu sei que tá. Você, eu sei que tá, Mônica. Eu tô o quê? A gente segue aqui. Saudade? Saudade. É louco, Deus me livre. Mas vamos lá. Mônica, amor. Olha que eu mando os prints. Olha que eu mando os prints. Manda então, manda agora. Vamos mostrar isso, né? É um canalha. Manda. Quero, manda. Manda agora. Vamos pro... Porque o meu namorado não vai achar de mim, né? Os prints chegaram no Zúquio. Boa, obrigado. Meu Deus, socorro. Os prints chegaram no Zúquio. Ex-namorado. Albani, antes da gente ficar nos grassejos de Serginho Malandre e falar iê, iê, glu-glu, porque é isso que a gente adora fazer. É muito bom falar com você, mano. Não. É o seguinte. Vamos falar sério. Você tem uma carreira consolidada. Olha, vou falar. Eu vou fazer um parêntese. Agora vai ficar uma entrevista mais Globo News. E aí você vai se comportar... É, vamos sério. Sem falar Ronaldinho Gaúcho. A palavra piroca não pode estar no meio da entrevista, tá? Eu te peço por gentileza. Eu queria saber o seguinte, cara. Você está há muito tempo na carreira de humor, de stand-up. E é muito difícil, cara, além de fazer sucesso, manter o sucesso, eu diria. O que você faz para administrar a sua vida financeira? Você é um cara que investe em Bolsa. Seu irmão também toca o seu lado empresarial. O que você faz com o seu dinheiro? Então, isso é uma coisa que eu já sabia desde o início. Sempre botei na cabeça que a gente nunca... Quando você vai para a área artística, que você está envolvido, inclusive sou seu fã, já falei isso para você mil vezes. A gente não sabe até quando que a gente vai conseguir se manter, fazendo dinheiro, tendo as coisas. Então, desde o início, eu botei uma meta de ter mais de um tipo de ganho e também investir dinheiro. Eu não manjava nada de Bolsa de investimento. Hoje eu manjo... Não posso dizer que eu manjo muito, manjo um pouco mais do que eu sabia. E logo no início eu comecei a trabalhar com alguma assessoria, né? Para me ajudar nos investimentos com pessoas que obviamente entendem mais do que eu para poder me ajudar a alocar e a colocar aí o meu dinheiro. Então, já há alguns anos já, eu invisto sim em Bolsa. Eu tenho alguma coisinha em criptomoeda. Eu gosto... Legal. Que é o que todo mundo diz, né? Gosto muito de diversificar. Porque é aquela história, é melhor você ganhar R$1 de 100 pessoas do que R$100 de uma pessoa. Se essa pessoa parar de te dar dinheiro ou essa fonte secar, você morreu. Se tivesse 100 fontes, se você ficar, você ainda tem as outras. Então, eu tenho meus negócios, eu sou investidor em alguns artistas, eu sou investidor na Bolsa, sou investidor em... É isso, em cripto. Legal. Estou aqui por conta de um negócio de trade esportivo que eu também faço dinheiro percentual em relação aos custos que eu vendo aqui. Então, eu vim estudar um pouco mais para entender um pouco mais o que é isso, como funciona isso para ver se é uma coisa séria, se é uma coisa que realmente eu posso indicar para as pessoas. Então, eu tenho esse interesse sempre em diversificar e colocar o meu dinheiro para trabalhar para mim, né? Não, uma salva de palmas. Apesar da cara, muitas vezes, de tonto desse cara. Puta gênio. O cara me surpreendeu. Põe uma salva de palmas para o Albani. Chupa para quem não acreditou. Vitória. Ronaldão, que estudou com você. Trouxa. Ô, Albani. Vamos mandar o serviço de criptomoedas do TC para o Albani, que ele vai gostar aí. A gente vai te dar aí o serviço, Albani, que você começa a usar. Criptomoedas eu faço exclusivamente da minha cabeça e de um grupo de amigos que eu tenho. Eu não tenho nenhuma assessoria, por isso eu sou um bosta de criptomoedas. Mas você gosta do quê? De Bitcoin? O que você tem de criptomoedas? Cara, eu tenho um pouco de Bitcoin. Eu tenho... Ethereum. Ethereum eu estou com um pouquinho. XPR eu estou um pouco. Ipô. Acho que é isso aí. Ou tem mais alguma coisa lá. Mas eu mexo pouco por entender pouco. Eu não sou aquele cara que também ouve qualquer pessoa falando, ah, vou enfiar dinheiro. Eu preciso entender um pouco para não fazer cagada, né? Albani, você é ganhador? Você está ganhando aí no mercado financeiro ou está tomando fumo? Como é que está a situação? Cara, agora eu voltei a ganhar, mas eu tomei bastante fumo no 2020. Recuperei e tomei de novo. Importante é aprender, cara. Aí, mas cara, também... Melhor professor é o fumo. Mas o que acontece? No meio da pandemia, aconteceu um negócio que foi o seguinte. No meio da pandemia, eu construí um restaurante em Vitória, que é um Paris 6, que isso aí custou bastante dinheiro, né? Custa dinheiro. Eu vi uma oportunidade muito grande e comprei um apartamento. Então, assim, os juros estavam baixos, estavam no momento... Eu nunca tive esse interesse de ter imóvel. Eu prefiro deixar o dinheiro investido. Eu morava de aluguel e isso não era problema nenhum, mas foram uma sequência de coisas, assim, juros baixos, achei uma boa oportunidade, um preço legal e o apartamento que eu estava alugado, por um acaso, o cara pediu apartamento. Então, assim, eu falei, cara, uma sequência de coisas me levou também... Então, eu descapitalizei, descapitalizei, entre aspas, né? Assim, eu peguei o dinheiro que eu tinha investido e mudei os investimentos, porque abrir um restaurante foi um investimento também, comprar apartamento, querendo ou não, acaba sendo um investimento também. Só que eu ainda tenho as coisas investidas, só que... E ainda assim, eu tenho ganhos aí relacionados a percentual e tudo mais. Deixa eu fazer uma pergunta. E aí, agora... Desculpa te interromper rapidamente. Você trabalha com uma equipe, né? Quando você faz stand-up no teatro, tem a produção, tem muita gente que vai junto com você e, às vezes, cara, até o humorista que vai fazer show. Quando você tem um parceiro que está do teu lado e o cara, você está no dia do show, né? Você vai lá se apresentar. Isso não aparece? O cara não aparece e chega atrasado. Você acha isso que é uma falta de profissionalismo, excesso de obesidade ou é o Ale Oliveira que chegou agora? Provavelmente, esse cara nunca mais apareceria no meu show. Tá vendo? Mas a gente aqui tem o coração aberto. Ale Oliveira de The House. Que legal, que bacana. Tem crédito. Tem meio crédito. É um prazer. Vai ganhar metade esse mês, só pra te avisar, tá? Meio crédito. Meio crédito. Por que o Ale não está aqui onde eu estou? Porque é o tipo com o rolê dele. Não, primeiro que eu não falo com você que você é um vagabundo, safado, sem vergonha e acha que é bonito. Segundo é o seguinte, se eu vou ganhar metade... Pergunta pra Mônica aí, pergunta pra Mônica. Já rolou, já rolou. Eu tenho várias amigas minhas. E amigos também. Amigos também. Ele é um bissexual maravilhoso. É uma paquita do Norton, né? Eu tenho namorado com uma amiga assim. Mônica, Mônica. Mônica, Mônica. É uma paquita do Norton que realmente é um bonito legítimo. O Norton é um personal que já teve um relacionamento rápido com a Arícia Silva. Eu falo porque eu estava no mesmo bar e eu não devia ter falado e me arrependi rápido. E é um amigo entre a Ale Oliveira, o Albânia e essa turma que vai pro rolê. Você tem alguma questão? Tem várias questões. Primeiro, com relação a você. Se eu vou ganhar metade do que eu ganho, ou que deveria ganhar, eu já vou receber aumento porque você me rouba muito do meu dinheiro. Segundo, outra coisa que eu ia falar é o seguinte. Quando eu fui no show no Allianz Parque... Verdade. Eu, você e Maurício Meirelles, que você falou que não tinha dinheiro. Chegamos lá. Tinha carro que não entrava no bairro. Patrocínios grandes em todo o Allianz Parque. E só eu não recebi. Ah, ele costuma fazer isso mesmo. E o Renato Albânia, ele estava presente só pra terminar minhas críticas, né? Pois não. Que não chegariam nunca ao Albuca. Não. Evidentemente. Esse homem é fantástico. E nem o Beuda, que também é o... E nem a querida Moniquinha que tá aqui. A Mônica maravilhosa. Pedrinho, semivirgem. Me perguntaram isso essa semana. Ele estava solteiro. Está sendo desejado. Ele não fala, tá? É o rei do Tinder. O que ele treina no Tinder é impressionante. Eu tenho compliance. Então, muita calma nessa hora. Os dois também. Homem e mulher. Sim. Não tem problema. O sucesso não só no entertainment, como nas finanças, ele muda a pessoa, deixa uma pessoa bonita. É verdade. Agora, esse querido que eu esqueci o nome agora, Renato Albânia, ele estava lá em Jurerê, naquela fatídica... Ah, sensacional. E ele me ignorou solenemente e ficou do lado dos Bonitos e fez de conta que, sim, fez piada comigo. Sacanagem. Deixa eu contextualizar. Nós temos uma balada, que é o Café de la Musique. Estava Norton Personal. Lindo. Entre outras celebridades, né? Sei lá, tipo o Henrique Castelli, só pra citar o gol. Era essa turma dos Bonitos. Turma dos Bonitos, onde o Albânia também estava no bonde da vodka com pulseira. O Alê era o motorista de Uber. E o Alê, que era o motorista de Uber. E o Albânia era gato. O Albânia era gato. Tipo, vai pra São Paulo de juniores. Não tem nada que tá lá. O Albânia, ele passa, né? A beleza dele é... Convence. E aí vocês deixaram o Alê avulso pra cacete, foram pro camarote, procede essa informação e ele foi barrado no baile? O Alê é o cara o seguinte, o Alê, ele é a tartaruga que acha que é lebre. Ele é o seguinte, ele quer que a gente apresente pra ele, as mulheres do Café de la Musique pra ele, ele fala, fala com ela que eu quero pegar ela. Fala, Alê, tem a menor condição de eu fazer isso, pô. Tem a menor condição de eu fazer isso. Entendeu? Ele tá na quinta série ainda, que ele pede na sétima série. Ele fala, fala com ela que eu quero ela. Vai lá e fala com ela. E eu imagino ele sensualizando. Ele fala que eu que ignorei ele. É, ele fica sensualizando lá atrás. Tem condição. Não, eu tenho que concordar com ele. Agora, aproveitando esse núcleo que você pertence, habita, porque assim, o Albânia, ele é amigo do Neymar, ele é amigo do Medina e de várias celebridades, assim, sei lá, um cara que fez malhação que você não sabe muito bem onde ele tá agora, sabe? Dado da malhação, deve ser seu amigo. Tem esses caras que você anda. É todo mundo que deu certo, ou esteticamente, financeiramente, profissionalmente, é ele. Embora ele não tenha dado. Mas ele tem um padrão... É a média das cinco pessoas que você anda, pô. É isso aí. Isso é importante. É um cara que tá eternamente no networking, assim, ele tá sempre trabalhando. Por isso que ele é um bom investidor, ganha grana. Agora, o Albânia é o seguinte. Andando com essa galera que tem um outro patamar financeiro, como você faz pra não se corromper? Porque eu vou te falar, cara. Você pode falar, ah, o Neymar é brother, leva o Gil Cebola. Mas você tá na França, você tá gastando lá, vai pra Europa, é em euro e você tá ferrado. Como faz pra não mudar o seu padrão? A pergunta é séria. E não comprar uma TV de 100 polegadas que eu sei que você tem na tua casa. 120. 120. Então, cara, assim, não é vergonha nenhuma você saber o seu momento, né? Viola. Então, graças a Deus, eu tô num momento... Se eu me dispuser a falar, cara, eu vou pra Paris, vou com esses caras, eu tô disposto a ir lá, a fone de fone, mas se chegar num momento que é muito pra mim, eu vou falar, Neymar ou Gil, desculpa, mas é muito pra mim, não posso ir nesse lugar, eu não vou poder gastar isso que vai ser gasto. Mas isso nunca aconteceu. Mas eu não acho que é problema nenhum. O problema é que as pessoas, às vezes, elas têm vergonha ou não querem admitir a posição que elas estão no momento. É verdade. Isso é um grande problema, porque o cara quer mostrar que tem mais do que tem, quer ser mais do que é, e isso aí é um buraco que não tem fundo, né? Porque você quer mostrar que é isso, quer ter o melhor carro, o carro mais caro do que você pode ter. Você quer mostrar isso, mostrar aquilo, não sei pra quem, né? Pra pessoas que nem te conhecem de verdade. Isso é um grande problema, que você tá construindo uma coisa rasa aí, que não vai te levar pra lugar nenhum, porque é tudo momentâneo, e deixando de fazer uma coisa que talvez é investir, é pegar esse dinheiro, fazer o que deve ser feito. E, enfim, é uma coisa que eu não... Eu sempre tive essa cabeça de eu sei exatamente o meu lugar, eu sei o meu posicionamento, eu sei até onde eu posso pisar. E se tiver que passar daqui, eu vou avisar, pessoal. Daqui eu não posso, vai vocês, sem problema nenhum também. Como você fala bonito, só fazer um adendo, belo peitoral que você tá, né? Você tá malhando, é o Mahamudra, né? Ele malha com várias pessoas que são, por exemplo, o que tá na Fazenda, o ex da Pugliese, que também fez muita coisa aqui, o Erasmo, que é um cara bacana, faz parte do treinamento dele. Você fala muito bonito, mas deixa eu fazer uma pergunta pra você ser cancelado, que a gente adora cancelar as pessoas. E o Alé é um cara sincero. Na balada, honestamente, faz diferença, tirando a Mônica aqui, que a Mônica a gente respeita muito e a gente sabe dos valores. Faz diferença pra um rapaz ter posses? Eu vou começar pelo Alê Oliveira e nascer... Eu vou começar pelo Albano e depois do Alê Oliveira. Ter uma carroça, uma Land Rover, pagar um combo de vodka, ser um shake árabe, você acha que isso faz diferença ou não, valendo o seu cancelamento? Mas faz demais. Só faz diferença. Por quê? Fale mais. Não, que cara, o que acontece? Você precisa ser diferente, né? Então, assim, vamos falar no cenário da balada. Cara, já tá se complicando, né, Alê? Já gaguejou o Dave de Brasil a gaga de Léo. Não, por exemplo, eu não tenho carro, pô. É uma escolha que eu fiz, eu não tenho carro. Ando de Uber pra lá e pra cá, não tô nem aí, eu gosto até. Cozinha melhor porque eu também bebo, aí eu vou sair, eu não vou dirigir bêbado, enfim. Calma, mas só pra falar do Alê, rapidinho. O moço comportado. Você falou que não tem carro, eu quero que você fale mais sobre esse assunto. O Alê Oliveira, agora solteiro, ele faz uma coisa que eu acho bizarra, tá? Ele, quando ele vai sair com uma moça... Ele aluga carro, né? Não, não. Ele pede, na primeira vez, quando ela vem jantar na casa dele, um Uber Black. Na volta, ele pede aquele Uber Pool que vai parando em todos. Não é, Alê? É isso. Ou de ônibus também. Ou de ônibus. O ônibus é você pedir. Vem de Black e volta de busão. Ônibus integra. Ele dá um passe. Não, o certo é, na volta, pedir o Uber no dinheiro. Porque aí, quando ela chega lá, ela descobre o problema do dinheiro e ela tem que pagar. Quem? Ela paga na hora. Mas fala mais sobre esse assunto. Você não tem carro, beleza. Mas aí, você tem a fama, que te ajuda muito. O que mais? Ah, não. A fama ajuda. Você, óbvio, você tá num camarote, eu acho que vai te ajudar. Porque, o que que acontece? Apesar de que, às vezes, eu tô com camarote, eu desço pra pista. Eu não ligo muito pras coisas, não. Porque eu sou meio assim. Desce com pulseira no bolso, né, irmão? Tudo na vida. Não, pera. Tudo na vida. É, tipo, todo mundo gosta de um pouco de exclusividade. Tipo, ai, é uma festa só pra 20 pessoas. Entendeu? Eu tenho que ir. Porque é uma coisa que vai ser só pra tantos. Todo mundo gosta disso. Então, na balada, tem a balada. Aí, tem o camarote. Aí, tem o camarote, que é o melhor camarote. Aí, tem o camarote do cara que vai pedir um milhão de champanhe. Mesmo sabendo que muita gente não sabe. Rola muito do cara chegar lá, aquela... Você tá lá na festa, na balada, e chega aqueles 50 champanhes com fogo e tal, e não sei o quê. Chega e voltam 40. Fica 10, entendeu? Ah, é? Não sabia. Juro? Juro. E, às vezes, você racha também com os amigos, né? O cara não sabe quem tá pagando. É, o cara pega um camarote em 10 e tal. Então, assim, isso faz diferença. Porque ali na pista, ali, o pessoal... É o famoso foguete. Foguete reutilizável. Exatamente. Não, porque a pista, vamos supor, a pista tá um caos lotado. Aí, você tem um camarote aqui. Eu chego pra uma pessoa, até comigo, não precisa ser uma mulher. Eu falo, mano, fica aqui no camarote. Tem bebida, tá aí, tu passa? Eu falo, óbvio que eu vou. Não tem porquê não ir. Entendeu? Então, isso faz diferença, sim. Toda diferença. A Mônica pode falar isso aí também. Mônica, você é representante aqui do nosso lado feminino e a gente... Mônica, o Albany acabou de me mandar as mensagens, né? O print. Que vocês conversaram aí. Eu achei super interessante o relacionamento. E foi por isso que a gente chamou... Não, mostra, por favor. Não, não, não posso mostrar. Não, porque tem nude. A gente não vai mostrar. Não, ele que falou aqui. Ele mandou aqui, ó. Fica, Mônica. Se você continuar me tirando pra nada, eu vou postar. Posta, posta. Não tem nada pra postar. Vocês estão tentando acabar com o meu namoro. Vocês sabem que eu tô namorando. Não, na boa. Tô namorado é bem resolvido. Ele não vai ligar. Seu namorado tem a mente aberta. Entendeu? O cara é bem resolvido. E todo mundo tem o passado também, né? Sim, sim. O seu, por exemplo, é... É terrível. Nossa. Eu não gosto de lembrar. Albany, eu fiquei com uma dúvida aqui. Conta pra gente como que era, assim, você pegava alguém antes? Você falou assim, você era muito feio. Não, o Albany... O Albany tá top, mas o apelido dele era batata. Cara, que maquetada. Nossa, mas gratuito pra caramba. Essa foi uma maquetada. Mas, gente, é bom isso. O Albany... Porque hoje ele tá bonitinho. O Albany, na época... Naquela época, ele era muito feio. Será que ele pegava alguém? Eu achei você muito gratuita, mas foi muito bem na pergunta. O Albany, ele tinha o shape do Ale Oliveira. Com todo respeito, Ale. O apelido dele era batata. Não sei se dá pra ver quem tá vindo andando ali. Quem, quem? O Ronaldinho? Não, põe ele. Põe ele. Pelo amor de Deus. Fala Ronaldinho. O povo vai ser emocionante. A gente vai fazer uma homenagem pra ele. Fala que é uma homenagem, um programa do Sul. Não, segue ele, Albany. Pelo amor de Deus. Vai, Albany Repórter agora. Albany Repórter. Pela primeira vez, o ídolo Ronaldinho Galdocio é bom. Que sensacional. É o Gaúcho? Você não pode até lá, menino? É, ele tá aqui, pô. Vai lá, porra. Ah, deve tá. Tá lá na casa do canal. Não tem problema que o pessoal tá pelado. Vai lá, vai lá, pô. É emocionante, Albany. Vai lá meio no Miguel, assim, sem querer. Nem vai saber. Fala, ô, tô com o pessoal aí que é seu filho. Fala em meu... Você viu a última bolsa na rede? O pessoal não liga pra isso, não. Fala em meu nome. Pode falar em meu nome. Fala no nome do Ale que ele gosta. Ele vai passar aqui. Ele vai ter que passar aqui. A Mônica foi dura com você, hein? Não, mas hoje você tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Hoje em dia, hoje que importa. E você tá bonita porque ele tá no barco, Mônica? Ou porque ele emagreceu? Porque ele emagreceu. Vocês já viram a foto dele antes? Gente, pesquisem lá, Albany. Antes e depois. Hoje em dia, como o dinheiro faz diferença. Hoje em dia, ele tá uma graça. Tá vendo aqui o Trader's Cup defendendo o dinheiro. Que você precisa guardar dinheiro pra ficar lindo igual Albany. Albany, deixa eu falar uma coisa que a gente é, brother. Eu sei que pode te ferrar. Dá um rolê aí no hotel. Vamos ver o que a gente encontra. Dá uma andada aí, vai, meu. Por favor. Por favor. A gente não vai constranger. Você não vai falar nada. Não, é que os caras tão... Vai lá no barco. Vai lá rapidinho. Os caras tão lá no barco. E daí? Vai com o telefone. Não, tá longe pra caralho do barco. É muito longe? Mas mostra o barco pra gente. Só pra gente ver onde você tá. A gente tá com inveja. A gente tá aqui em São Paulo. Não dá nem pra ver onde. Cadê? Calma aí. Deixa eu tentar ir lá. Vamos, Bany. Sensacional, Bany. Vamos ter aqui no Bolsa na Rede. Ele é muito nosso amigo. Então a gente tá fazendo uma coisa que... Ex-feio, né? Ex-feio. Ex-feio. O que importa é hoje. Olha lá, olha lá. Então o Ale já já tá indo. Calma aí, calma aí que vai vir o Ronaldinho Gaúcho aí, irmão. Pelo amor de Deus. Tô nervoso. Ele tá agora num hotel, um resort. Precisamente, acho que em Cuiabá. E lá tem vários influenciadores. Inclusive a Arícia Silva. Tá lá? Arícia, Ronaldinho Gaúcho, entre outros. Produção, põe tarja nos membros. Coloca lá. Pode portar. Tá escuro. Exclusiva do Ronaldinho Gaúcho. Só se ele mandar um hang-loose, a gente vai ficar feliz. Deve dar um pagodão raíssimo, entendeu? Mas olha que inveja do Alvão. Todo mundo aqui, o pessoal tá aqui, o Buca tá aqui olhando e falando, nossa, como eu queria estar lá. Curtindo o pagodinho. Caramba. Eu ia. Daqui dá pra ver o barco. A minha querida, me perdoa. Enquanto ele vai mostrando. Não, mas a Camila pode ir contigo. Só fazer uma... Pagodinho, de boa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, tem um belo barco. É um iate, pô. A Camila não gostou muito da Alice, eu não entendi porquê. Não dá pra ver porra nenhuma, mas tudo bem. Olha essa história aí, que ela é boa. Vai andando. Você sabe que tem uma coisa curiosa, né? Quem senta nessa cadeira, que a do Beida fica em silêncio. Você vê que o Alê tá em silêncio. Não, não, não. Eu tô esperando chegar o Ronaldinho pra trocar ideia com ele. Ah, tá, você já é brother, né? Aliás, o Alê tava com o Romário esse final de semana. Os caras top, ele não traz no bolso da rede. Churrascão, Alê. Você marcou com o Romário, né? Sim, marquei. Exatamente com o Romário. Marcou pro teu canal, né, seu safado. Não, não. Pra próxima semana aí, a gente falar com ele. Calma aí, calma aí, calma aí. E aí, Albânia, onde você tá? Vamos lá. Momento de... A conexão caiu? Não, não, tá ótima a conexão. Não, então. Quando eu cheguei ali, a conexão começou a cair. Ah, tá bom. Entra num quarto com a Arícia. Sergiu Malandro, o que que tem na geladeira? O que é perigoso é que o Ronaldinho Gaúcho, assim, tradicionalmente... Não, aqui, deixa eu te falar. Deixa ele falar. É um resort muito grande. Eu tô no meio do caminho, entre lá onde é, o barco, ó, que é o Rafuxo aqui, ó. Fala comigo, próprio. Tô dando a entrevista pro Ale Oliveira e pro Daniel Zucker. Fala, garoto. E aí, eles tão perguntando o que que eu tô fazendo aqui. Eu tô metade do caminho pro barco e metade pro caminho dos quartos. Esse aqui é um dos organizadores do evento. Boa. Na verdade, eu acho que, tipo assim, a gente tá no centro, né? Se for confesso do meio, tem pra lá, pra cá. A gente quer entrar na orgia. Exatamente. A gente quer entrar na orgia com vocês. Mestre. Eles tão falando que tá numa orgia. Como ele chega lá? Ainda não, porque falta chegar às 22 horas. Como ele chama o nosso amigo aí? É o Rafa. Rafa, um abraço pro Rafa. É o Rafa. Você pode ter inventado. Tamo junto. Ô, Rafa, o Ronaldinho Gaúcho está entre vocês mortais nesse resort? Está bem na minha frente, na frente da Albânia aqui. Não, para. Ah, estamos nervosos. Para, a gente tá nervoso. Não, mas tá longe, tá? Não, tipo assim, ele tá, agora, ele tá a uns 25 metros. Vai lá, pô. Deixa a gente dar um oi pro Grupo. Só dá um oi e vai embora. Fala oi, Ronaldinho. É porque, o que acontece, agora ele tá gravando story, tá gravando conteúdo pra postar. Daqui aos 5 minutinhos, talvez dê. E ele, ó, ele liberou, ele liberou. Caraca. Vamos aguardar. Vamos aguardar. O que pode preocupar. O Bruxo tá ali, ó. Só filma ele. Filma só pra gente ver. Tá bom. Vai lá, vai lá. Olha lá. Não sei se dá pra ver. Cadê? Mas chega perto, a gente vai bater no Ronaldinho também. Pô, tô dando a entrevista. Deixa só terminar. Pode ser, pode ser. Não, não, tudo bem. Mas só que ele, ele, ele tá ali. Tá ali. É, o que me preocupa sobre maneira é o seguinte. O Ronaldinho Gaúcho, ele gosta de pessoas que são fracas de feição. Tá. São deficientes estéticas. E o Albani se enquadra perfeitamente nesse contexto. Pode isso aqui, hein, meu. Então, de repente, será que ele não pode pegar o Albani no escuro? Pode. E o Albani, como gosta de uma celebrity, ele não vai negar. Ele não, é currículo, né? Não vai. Ô, Albani, primeiro, cara, deixa eu agradecer, porque eu sei que você tá num momento muito íntimo da tua carreira, né? Que você tá num resort, onde ele tá fazendo conteúdo digital. Ah, ele faz muito conteúdo. Faz muito conteúdo. Mas eu queria agora que você mandasse uma mensagem pros jovens. Se você tivesse que mandar uma mensagem pros jovens. Que deram errado. Que deram errado. E podem superar, igual você. Pessoas que estão na balada nesse momento, que estão escutando a gente. Você é um cara que eu defendo a alegria. Você é um Tiaguinho, ousadia e alegria pra sempre. E vou te falar, tem muita gente com inveja de você. Principalmente eu, que tô casado agora. Eu olho os seus stories e falo, que filha da mãe. Queria um pouco estar nesse momento. Mas eu tô em outra fase. Então, assim, não desista do combo de vodka. E pode falar o que você quiser aqui, porque você deu uma aula pro Bolsa na Rede. Se, como a Mônica disse, se eu cheguei aqui, qualquer um pode chegar, meu parceiro. Sensacional. É difícil, então. Qualquer um pode chegar. É ser um pouco inteligente. Estudar as coisas, não fazer nada na loucura. Que vai dar certo. E trabalhar honestamente que as coisas acontecem. Boa, fenomenal. Bom, pra finalizar, a gente tem um quadro novo que eu vou ler agora. Que não precisa ser o Ronaldinho Gaúcho. A primeira pessoa, você pode andar aí no hotel. Vou te agradecer. Você entrega o celular pra essa pessoa. E a gente começa uma entrevista com ele, tá bom? Põe um cara aí. Um cara que você não conhece. Pode ser um tio careca que tá pegando alguma coisa no buffet. Entrega o celular que o Ale vai fazer uma pergunta pra ele. Fala, ó, só um minutinho que tem uma pergunta aqui pra você. Vamos lá. Então, esse é o quadro que eu vou ler aqui. No improviso. Ale, você vai fazer uma pergunta pro primeiro cara que aparecer no celular do Albani, tá bom? Bom, licença aqui. Tá aqui, ó. Olha lá. Vai lá, Ale. Ele tem uma pergunta pra fazer pra você. Muito boa noite. Vai, Ale. É o França, centroavante que jogou no São Paulo. É um prazer falar com você. Ale Oliveira no comando. Eu gostaria de saber se você já viu aí no seu posto de comando alguma extrapolia sexual dos hóspedes ou famosos na sua frente aí, no seu campo de visão, ok? Uma vazada da sunga, assim. Isso. Já viu ou não? Ainda não. Nunca viu. Então, espera até três da manhã o Albani no corredor, irmão. Espera até quinta-feira. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, Renato Albani aqui no rosto. Valeu, garoto. Obrigado, Albani. Falou. Obrigado. Ó, você tá devendo stories com o Ronaldinho. Você faz o stories. Vou mandar, vou fazer. Não, tem que fazer. Me marca que eu sou fã. Marca o trailer. Fala, Ronaldinho, foi do caralho a entrevista que a gente deu. Só isso. Você fala meio baixinho e não vai ouvir. Obrigado, Renato Albani. Valeu, garoto. Obrigado. Valeu, obrigado. Sensacional. Sensacional a presença de Renato Albani. Mônica, obrigado por ter vindo aqui. Deitou no Albani, né? Deitou. Ela faz parte da equipe do marketing, né, Pedrinho? Obrigado também. Você podia participar. A Mônica, eu me impressionei, assim, como ela falou que tava namorando e tal. Eu quero te esperar porque o namorado aqui é ao vivo. É verdade. Eu acho que agora é o momento, Mônica. Qual que é o nome do boi que tá com você nesse momento? E a gente acabou de receber informações que ela tá revoltada aqui tentando subir no prédio por conta desse programa. Junto com a sua mulher, inclusive. Porque ela sabe... Junto com a sua mulher. Desculpa. Eles estão juntos, né? Eu não vi ela revoltada, mas eu vi uma marcada de território. Meu Deus. Desproporcional. Então foi a Lê? A sua mulher é muito bonita, né? É mesmo. É bonita, gente fina. Quatro plásticos. Mas ela é top, assim. Você fica esperta aí que o pessoal do mercado financeiro... Que os olhos não veem e o coração não sente. Exatamente. Só não me mostrar e tá tudo certo. É mesmo? Você não vê um inbox do Instagram, Facebook dela? Não, não tem problema. Eu tenho autoestima boa. É isso aí. Entendeu? É um corno. Mas eu não sei porquê, cara. O teu namorado tá aqui. Eu não entendi. Não. Mandando mensagem? Não, ele tá aqui no prédio. Ele tá no prédio? Querendo subir. Ah, não. Chato, hein? Por que será que aconteceu? Ele pode conhecer você. Eu acho que ele vai adorar conhecer você. Como chama seu namorado? Gente, não contém em lugar nenhum. Não, mas a fala... Minha vida é ótima. Já topar. Todo mundo te vê. Enxerga já topar. Enxerga. Ô, Pedro, mas deixa eu te fazer uma... Aproveitando você... Passa a bola, passa a bola. Deixa eu te mostrar uma vez. Não, por que vocês não sabem? Mas o Pedro... Eu vou contar aqui. O Pedro, toda mulherada, assim, daí... Calma, Mônica abrindo o coração. Olha, o Pedro fala... Gente, será que ele é tão quieto na dele? Ele é mal falar com a galera, né? Ah, ele é assim? Ele é, você não vê? Não, não pode ser. Não, ali no nosso... Olha lá, ele tá tão vermelho. Só aqui no Bolsa da Rede. Ele realmente... O primeiro comercial que eu vi na minha vida é que fica com vergonha, cara. Olha isso, ele tá... Não, o Pedro é família. O Pedro é um menino bom. Conta pra galera. É porque já vieram me perguntar. Eu falaram, gente, eu não sei. Você tá solteiro? Ó. Vieram me perguntar. Muitas pessoas. Eu acho que ele é o mais capistadinho ali do... Eu tô solteiro, sim. Ó. Mas fora daqui. Viu, gente? Onde... Como que é aquele negócio? Aonde você trabalha... Como que é onde você trabalha, você não... Como que é? Onde você ganha o pão... É isso. Onde você ganha o pão... Come a carne, sim. Você envia a carne. É o ambiente que você... É lógico. Você põe um pão sem nada, Alê. Doze horas do seu dia. Se você não for ali no café... Isso. E tentar um suco de laranja... Colocar um adoçante num caputino... Eu acho que é o mínimo que se espera do bom profissional, ok? Exato. Bonito. Bela química dos nossos representantes. Moniquetes, obrigado pela sua presença. Vem mais, pô. Vem mais. Não, eu fiquei morrendo de vergonha. E assim, agora fazendo... Foi sem querer, cara. Eu não sabia que eles tinham um... Mas é passado. Não, a gente não tinha passado. A gente se conhece. Por que você acha que eu avisei pra você chamar a Mônica, cara? Bom, depois eu te explico, tá? Sem queimar o filme do Albany, pra gente sair no áudio. Se você fosse uma moça solteira, o Albany teria condições com a sua pessoa? Não. Puts, obrigado. Esse foi o Bolsa na Rede. Semana que vem a gente tá de volta. Um abraço pro Albany, que tomou um balão ao vivo aqui. Obrigado, Alê. Ela prefere pessoas engraçadas, né? Exato. Desculpem o Alê, que chegou 45 minutos atrasado e tá bebendo no mar. Semana que vem ele vem... Não termina o programa, por favor. Você tem 30 segundos pra contar o que tá acontecendo com a tua vida. O que rolou, velho? Como diz o seu irmão Maurício Meirelles, onde, aliás, eu estive ontem na RedeTV, por incrível que pareça, ela ainda existe. Tá bom, não fala sobre isso. Desculpa. E pode ser que tenhamos novidades. É. Eu... Te indiquei, viu? Obrigado. Eu... Às vezes eu fico um pouco alcoolizado. Tá. E aí, me atrapalha um pouco nas gravações. Tá. E aconteceu isso. Hoje eu tive várias gravações e o trânsito de São Paulo, mas a entrada que foi... Não foi facilitada pra mim aqui no Trends. Meu, eu tô falando, o cara que senta aqui fica com... Fica fumado. Não tem sentido o Trends. Ele bebeu, pegou o carro, então é o seguinte, atenção CT da cidade de São Paulo. Ele tem um Corsa com a placa final 6. Se você encontrar... Ele não vai mais querer voltar. Se botar um aparelho de bafômetro, o aparelho quebra. Entendeu? Não, mas aqui só tem as pessoas que chegam bêbados ou que se tornam bêbados. Verdade. Então, isso é a premissa pra... Ah, vocês já viram isso, que isso ele tem razão. Muito obrigado. Obrigado, Léo Oliveira. Bolsa na Rede. Até semana que vem. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.